Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem aí, já sabem, YouTube, notificações lá no sininho, comentam, partilham, muito importante. Se quiserem só ouvir, isto é para ver, não é? No YouTube. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast, metem no telemóvel e seguem a vossa viagem no carro, nos trabalhos de casa, na praia, caminhadas, tudo. E vamos já arrancar, que esta parte, eu não sei porque é que tenho de dizer isto de seguido, que cansa-me sempre. Mas tem que ser, não é? Que é porque vocês são desatentos. Então vá, vamos lá a isto. Uma página de Instagram que espereitos todos os dias. Eu? Sim. Ah, isso é, estás-me a pôr numa situação complicada, sabe? Porque eu tento, eu tento espreitar o mínimo possível. Sim. Por isso... A tua? A minha espereito todos os dias, sim. É profissionalmente. Sim, a minha espereito todos os dias, não por ser profissional, mas é porque recebo muitas mensagens lá e para mim é muito importante. Dar seguimento às mensagens, sabes? E ver o que é que me escrevem. É um instrumento de trabalho. De trabalho e de coração. E, portanto, sim, a minha espereito todos os dias. Olha, fora isso, são poucas as que eu espereito todos os dias. Quais é que são as poucas? Os teus filhos? Não, nem isso. Olha, as delas nem espereito. Sabes que eu tenho, como eu te disse há pouco, eu tenho uma grande assistente, talvez a melhor assistente que eu podia ter, que é a minha filha Maria, que tem 22 anos e que acaba por trabalhar comigo na Blume. E então a Maria é que me vai dando sempre imensos feedbacks, sabes? Mãe, olha, isto é muito interessante, devias ver. Oh, mãe, olha aquilo... Aliás, foi assim que eu cheguei a ti, vê-la curiosamente. Quando foi pela minha filha de 22 anos, eu disse, mãe, devias ver na caravana, porque é muito giro e aquilo faz todo o sentido. Já tínhamos antes, já tinha sido antes que tinha sido ela a chegar-me. Sim, sim. Já vamos contar a história. Ok. Porque agora é que me fez aqui um clique. Ok. Não sabia como é que eu já tinha escrito sobre ti. Não escrevi, foi ela. Foi ela. Mas já contamos. Ok. Pronto, então não é das tuas filhas pretas? Não, por acaso não. Não vais lá ver se não está bem. Não, não, olha, eu acho que, sabes que a vida, eu nunca fui uma mãe controladora, embora tivesse sido uma pessoa muito controladora, por exemplo, no trabalho, na minha vertente de direito. Sim. Mas um episódio mostrou-me que não vale a pena controlarmos nada. E então eu confio muito... Vais poder contar esse episódio e mais à frente? Posso contar. Então já pergunto. Está bem. E então, como não controlamos nada, sabes, eu deixo-me seguir. Sou uma mãe muito presente, nas ausências, ou seja, porque elas já são grandes, a Francisca tem 19, a Maria 22, portanto, a Francisca já vive fora do país, estuda em Paris, portanto, estás a ver, não está comigo todos os dias. Sinto-as muito presentes na minha vida e eu na delas, mas com muita, muito relaxo. Sim. Portanto, não, não vou espreitar, confio. E tinhas tudo para ser mais ansiosa, mas pronto, já lá vamos. Pois é, olha, se calhar não é do meu feitiço. Ou, eu acho que é mais isto, treinei para não ser o meu feitiço. Trabalhaste, exato. Sim, trabalhei para não ser o meu feitiço. Ai, queremos saber isso tudo. Como é que se trabalha isso de largar, não é? Ler e te dou, isso é importantíssimo, largar é importantíssimo. Sou muito mais feliz hoje em dia que largo, largo mesmo, verdadeiramente, do que quando tentava ter a vida altamente controlada. Certo. Porque a vida mostrou-me que não é controlada. Não saiam do vosso lugar, que isto vai ser ótimo. Um cheiro da tua infância. Ah, eu vou-te dizer, os chorões da praia. Ai, é tão bom. Sabes que a minha mãe... É a minha árvore preferida. É, eu amo. São outros tempos, não é? A minha mãe, nós acampávamos com a minha mãe, fazíamos campismo selvagem. Hoje é uma coisa que é proibida. Mãe, estás ótima aqui, então. Exato. Na caravana estás em casa. Estou ótima, estou ótima. E então passávamos um mês na praia, que também era assim uma raridade, não é? A acampar. E aquele cheiro da areia, sabes? O barulho do mar e o cheiro dos chorões. Eu, quando cheiro, lembro-me, sabes que vais para lá. Eu vou para lá. Tão bom que saudades, que bom. O cheiro, não é? E o sabor também tem essas... Nos transportar. Sim. Não é? Um dia para onde não querias voltar. Eu acho que já sei. É, acho que é a frase. Não sei se sabes, talvez não saibas, mas pronto. O mais óbvio que eu pensei que tu ias dizer, do acidente. Ok, então não é esse. Olha que espetáculo. É do outro acidente. Do outro. Mas da minha mãe. Já sei. Pronto. Que foi o mesmo padrão. O mesmo padrão. Portanto, a minha mãe teve um acidente quando eu tinha 10 anos. Eu não estava. Ainda bem, se calhar. Mas talvez tenha sido a dor maior da minha vida. É engraçado, não é? Sim. Nem consigo achar que o acidente onde estava a minha família toda tenha sido uma dor maior que aquela de perder a minha mãe. Porque perdeste mesmo a tua mãe nesse acidente. Perdi, com 10 anos, sabes? É tipo, é algo que vai marcar para a vida inteira. Ou seja, nada da minha vida a seguir foi a mesma coisa do que, imagina, se ela tivesse estado. Eu, por acaso, ainda há pouco estive a pensar nisso. Não sei porquê. E pensei numa coisa engraçada. Se a minha mãe tivesse ficado viva, eu provavelmente não me teria apaixonado pelo pai das minhas filhas, que hoje em dia já não é meu marido. Porque eu, claramente, éramos muito jovens e eu procurei um cuidador. E ele, de certa forma, cuidou de mim. Porque eu tinha falta de mãe, não é? Exato. E então, se eu não tivesse falta de mãe, provavelmente não tinha escolhido aquele homem, aquele rapaz, para ser meu namorado e depois marido e pai das minhas filhas. Então, as minhas filhas não teriam nascido. Até é curioso, não é? É essas coisas também do... Quando eu perguntei esta coisa, uma vez perguntaram-me, e tu, para que dia é que não voltavas? E eu disse que voltava a tudo porque tinha sempre medo. Podia ser pior, podia não acontecer alguma coisa. Isso é super interessante. Não é? Isso é super interessante. Então, isso é mesmo giro. Porque é verdade, não é? Porque o mais maravilhoso da minha vida são, sem dúvida, a Maria e a Francisca. E, portanto, assim, se calhar elas já não estariam cá. Não estariam cá. É isso. Então, eu diria, tia, aquele dia que talvez eu preferia não voltar a viver, ainda que a morte tivesse ocorrido, foi os dias a seguir, ou os anos a seguir, à partida da minha mãe. Já vamos falar, porque 10 anos não se tem maturidade para se... tem-se sempre pouco, não é? Maturidade para lidar com a morte. Com 10 anos não se tem. E há quem enterre e ache que passou bem, mas fica lá. Mesmo. Há quem fico mal, portanto, já vamos fazer saber o que é que... Ok. Para onde é que vais quando precisas de respirar, centrar? Olha... Ou o que é que faças? Onde é que eu vou para dentro de mim? Sabes? Eu sempre fui assim, ou seja, eu, por exemplo, eu lembro-me de ter, de dizer muitas coisas muito filosóficas à minha mãe e lembro-me mais ou menos do desconforto dela a dizer, portanto, com 8 anos, 7 anos, 9 anos, não é? Sim. Sim, mas o que é que esta miúda está andando aqui a dizer, e eu fazia assim umas deambulações, sobre o que é que estamos aqui a fazer, homem, nascemos só para isto, para trabalhar, fazia assim perguntas. Portanto, esta parte reflexiva sempre fez parte de mim. E, portanto, hoje em dia faço muito isso, sabes? Quando me sinto, quando preciso de alguma coisa, procuro muito dentro de mim. Não quero com isto dizer que eu sozinha, imagina, ah, não tenho mais ninguém, sou extraordinariamente feliz. Se calhar até sou, mas as minhas filhas fazem-me falta, as minhas amigas, a minha família, o meu atual marido, a minha cidade de Lisboa, sabes, a diversão, a música, tudo isso é ótimo e faz-me imensa falta. Mas, realmente, mais facilmente vou para mim do que procuro alguém. Toda a gente devia fazer, porque nem sempre estamos numa praia incrível, nem sempre temos aquela pessoa ao lado, nem sempre, e nós estamos sempre connosco, não é? Mesmo, e é a nossa chave, não é? E isso foi uma aprendizagem da minha vida, porque eu lembro-me aos 30, quando me divorciei, lembro-me de, imagina, eu tinha que ter o meu fim de semana organizado metodicamente. Metodicamente, 9 da manhã, 9 e meia, 10, 10 e meia, 11, portanto, até à meia-noite, até estar exausta, tinha que fazer sempre qualquer coisa, nunca dentro de casa. E jantar com isto, almoçar, não sei o que é. E isso era uma fuga, não é? Uma fuga, e quando eu parava, sentia um vazio, eu não queria sentir aquele vazio, por isso não parava. E, portanto, claramente, este regresso a mim foi uma aprendizagem, foi um trabalho interno que eu fiz comigo e com os meus botões, e agora me permite este mecanismo, e vou-te dizer, por exemplo, na pandemia, não é? Obviamente, muito difícil para tanta gente, e tanta gente doente, ali eu também perdi a minha avó com Covid, e, portanto, foi complicado, mas na pandemia eu senti um bem-estar enorme, sabe? Eu senti um bem-estar, quando começaram a dizer, ah, vamos desconfinar, e a imensa gente, ah, vamos desconfinar, vamos tomar cafés, e eu pensei, ah, como assim tomar café, eu estou tão bem com os meus botões, que há tantas, mas às vezes, para mim, é um local perigoso, sabe? Eu tenho que fazer sempre um equilíbrio. Tem que ser o equilíbrio, não é? Porque depois também é outra fuga. Exato. Ou então, depois deis coisas da minha vida que são importantes, percebes? E então, é importante para mim este equilíbrio entre a alegria agregalhada... Porque também sozinha é mais fácil, não tens que lidar com a gestão de relação, nem com os problemas lá fora, não é? Quando nos fechamos muito em nós... Mesmo, e não é o caminho que eu quero, eu gosto das outras pessoas. Tem que ser um equilíbriozinho. Exato, na balança. Palavra preferida? Olha, palavra preferida, eu vou-te dizer uma, mas eu preciso-te dizer outra. Pode ser? Ok, está bem. Já houve pessoas que não conseguiam mesmo decidir. E quanto mais tempo têm para pensar nisso, pior é. Ok. Não, porque se tu disseres logo, vem-te logo uma palavra, mas ficas muito tempo a pensar, ah, afinal, não, afinal é esta, afinal se calhar é aquela e depois não se decide. Não, mas a minha preferida, preferida de todas, é o amor. Sim. Ok? Ok, eu... Pronto, mas essa toda a gente vai-te de trás. Ok, amor, amor, não, mas para mim é extraordinariamente. Claro. Por exemplo, na história que nós já vamos contar daqui a pouco, acho eu, do acidente que eu tive, eu no hospital lembro-me de sentir que o que me salvou foi o amor. E o amor com letra A não é necessariamente amor só de pessoas, sabes, é amor, imagina, do meu país, de uma estrutura que me salvou, de uma equipe média, mesmo assim uma coisa difusa, o amor da vida, o amor do universo, é assim, amor com letra grande e muito universal. Até este tinha que dizer porque faz parte de quem eu sou. Mas a palavra que talvez me apeteça dizer em segundo, tão importante para mim como o amor, é confia. O meu espaço, eu dou consultas em Lisboa, comprei há uns meses atrás um espaço lindo, de conexão e cura, como eu lhe costumo chamar, onde recebo pessoas. E durante uns dias eu pensei, ok, como é que eu vou batizar este espaço? E a coisa não me saía. Até que um dia saiu, confia. E então o meu espaço se chama-se o confia. E porquê? Porque numa altura muito dolorosa da minha vida, já lá mais para trás, nada a ver com nenhum destes que falaram. Mais outra, mas isto também já são muitas dores, não é? Pois é, mas bora lá transmutar a dor. Exato, eu gosto disto. E é por isso que estás aqui. Exatamente. Porque quer que as pessoas se inspirem. Porque quer que as pessoas se inspirem. Seguir livre. Mas nessa altura, tanto foi da doença, minha filha Maria ficou muito doente e eu estava muito preocupada e isto demorou muitos meses, pronto, não sabia. Mas ela ia ficar bem. E naquela incerteza, não é? Fica bem, não fica e também não vale a pena pensares. Por isso mais vale o let it go, deixar ir e viveres a vida. Um dia eu ainda trabalhava no banco e estava muito atrapalhada. Sabes, tinha uma ansiedade enorme no peito, estava tão triste, não sabia o que havia de fazer, nem o que pensar. E de repente veio-me assim, duas palavras, que foi confia e acredita. Até me comove. E então eu pus num post-it no meu computador e hoje em dia são aquelas palavras que eu passo a quem me procura e que também está muito aflita. E quando eu estou muito aflita, que eu digo para mim, confia e acredita. Não digo mais nada, não é? Confia e acredita, vai acontecer aquilo. Não, confia e acredita. Confia e acredita. Então, confia e acredita. Até aos 41 anos, exerceu direito em empresas multinacionais. A 22 de julho de 2017, a caminho das habituais festas na Costa Vicentina, quando eu vou a seguir a este... Que eu nunca mais fui. Não, eu vou agora. Ainda não. Com o marido e as filhas, um acidente mudou-lhes a vida. Apaixonou-se pela psico... Pronto, aqui agora dou um grande assalto, não é? Mas já... Isto é o salto, é o tempo do podcast, não é? Ok. Apaixonou-se pela psicogeneologia. Preciso saber tudo o que é isto. Ok. Ou seja, o impacto que as histórias familiares têm na nossa própria personalidade, tipo lá para trás, não é? E as histórias do presente e as histórias do passado? A história. A história da família. A história, exatamente, porque nós somos o resultado de milhares. É que nós, às tantas, se não levares consciência, não fazes ideia. E os padrões, as histórias, as tristezas, aquilo que podemos falar um bocadinho, o que é que é isto transgeracional e psicogeneologia, passam de geração em geração. Exato. Sabes? E então, porque assim, muito rapidamente, portanto, nós tivemos um acidente, todos juntos, graças a Deus estamos todos vivos, e é muito importante eu também referir isto, sabes, de forma... Porque foi uma benção, porque se algum de nós não tivesse cá, a minha história seria diferente. E então, mas porquê que a psicogeneologia apareceu? Já estava à consciência sistémica na minha vida muitos anos antes, mas a psicogeneologia apareceu, porque a minha mãe também morreu num acidente de automóvel. E então as similitudes entre aquilo que me aconteceu a mim e o que lhe aconteceu a ela, foram tantas, às tantas quantas coisas são tão evidentes, que tu tens que abrir os olhos. Tu tens que abrir... É tão cópia, como é que isto é possível? E de repente, eu comecei, por acaso, com imensas aspas... A tua mãe ia com o teu padrasto... A minha mãe ia com o meu padrasto... Tu ias com o padrasto das tuas filhas. Certo. Portanto, era o nosso segundo marido a guiar, mais ou menos à mesma hora... Desculpa perguntar, mas o teu padrasto morreu? No carro da minha mãe iam seis, só a minha mãe é que partiu. Todos os outros estão tão bem e vivos. E no nosso carro, graças a Deus, estamos todos bem. E então, a psicógeno, sabes, a dada altura, quando eu comecei, por acaso, apanhei um livro da mãe da psicogenologia, que é uma senhora francesa que começou a escrever em 1960 sobre estes temas, e eu comecei a ler em casa, depois da convalescência, e de repente comecei a perceber que aquilo que me tinha acontecido a mim está descrito em livros, é um síndrome que se chama síndrome de aniversário, as coisas podem, muitas vezes, se repetem nas mesmas datas. Obviamente que, às vezes, repetem-se da mesma forma, como eu, acidente, acidente, eu e minha mãe tínhamos quase a mesma idade, toda vez. Tudo. Que impressão, não é? Impressão. Que impressão. As pessoas dizem muito isso, impressão com medo, e eu digo, não, porque se eu, se calhar, a minha convicção é que se eu não tivesse esta consciência, provavelmente tinha partido também. Sim, só que já estavas... Estava altamente consciente, mal o carro me bateu, eu disse, eu disse, para mim, o meu destino será diferente, fortei-me pensais na minha cabeça, mãe, o meu destino será diferente, mãe, o meu destino será diferente, tenho coisas para fazer cá, ainda, tenho filhas para cuidar. E aí quebraste um padrão. E eu acredito, não é? Porque ela até me estou a arrepiar, ela partiu e eu estou cá para contar a história. E é mesmo giro, sabes, porque às vezes perguntam, eu já tinha saído do banco quando tive o acidente, portanto, a minha grande mudança de vida já se tinha dado. Mas o acidente trouxe-me uma coisa, trouxe-me ao transgeracional e à psicogenologia, trouxe-me uma coisa curiosa. Eu parti, tive em perigo de vida, mas de coisas partidas partíamos os pés, o braço direito, eu sou destra. E para além disso, fiquei afónica, estraguei uma corda focal por causa dos entubamentos e não sei o quê. E quando fui para casa, ainda estava muito debilitada, não conseguia andar, não conseguia mexer o braço e não conseguia falar. Já viste o mergulho para dentro? E de repente, e eu, quando saí do banco, eu já estava há um ano fora do banco, sem saber muito bem o que é que havia de fazer da vida, sabes, e às vezes dizia ao meu marido, mas qual é o meu caminho, qual é o meu caminho? E de repente fica afónica e pensa assim, não, eu tenho que recuperar a minha voz, porque eu tenho coisas para dizer, eu tenho que poder falar, sabes, portanto, é engraçado, já viste como é que esta consciência só me deu quando eu, de repente, fiquei assim, eu consegui falar, eu quase não falava, porque, pronto, não tinha voz e gostava de e a minha mente se falava, eu estava caladinha, sabes, e eu acho que o acidente me trouxe E também foi bom para te direcionar para o caminho que querias ir, depois de tão para dentro que tiveste que pensar nisso, tipo, isto é um sinal brutal do que eu devo fazer para a frente, mesmo, é muito duro no momento termos essa perceção e eu gosto de deixar isto muito claro para as pessoas, imagina, quando estamos na dor, quando estamos no olho do furacão, não é possível, ou então se calhar é uma pessoa já muito iluminada e no outro, mas para o comum do ser humano não é possível Ver a luz, exato Deixemos-nos sofrer e deixemos-nos estar e deixemos que quem nos ama nos acolha e pronto Mas depois, depois, sabes, quando saímos do olho do furacão, aí é que podemos de facto fazer diferente Exato Bem, vou continuar a ler isto Boa É ainda formadora em Psicologia Positiva, Terapêutica Sistémica Integrativa e Mindfulness Hoje em dia, faz-te tudo para partilhar a sua história e ajudar os outros a encontrarem-se Tirem tempo para este episódio e que não se vão arrepender. Tenho na caravana, Sara Lacher Disse bem? Lacher? Disseste Ok Obrigada por teres vindo Obrigada Nós já nos tínhamos cruzado com o meu, mais ou menos Não fisicamente, mas quando eu tinha a revista, eu tinha visto qualquer coisa, eu tinha visto a vossa história contada, escrita pela tua filha, por a Maria, que te ajuda E eu disse, eu quero pôr isto na minha revista, não foi? Foi E foi assim que, e agora que tu é, assim, o que é que aconteceu entre nós e era a revista Não era a revista, e foi super bonito porque eu não pude estar no entrenamento das minhas filhas, não é? Vamos contar no instante Ok Então, vocês tiveram um acidente Pronto, tivemos o acidente E foram todos para o hospital, todos para hospitais diferentes As meninas, e também a minha enteada, portanto eram três meninas, as minhas duas filhas a minha enteada foram para Santa Maria E ficaram com o padrasto Ou não, ele também não estava nesse hospital Não, não Tantas meninas Não, ele é que podia visitar, não é? Quem é que era? Havia um, é o pai É o pai O pai delas Não, nós todos estivemos internados, cada um no seu hospital, não podíamos visitar E não se cruzavam com ninguém Não nos cruzávamos Tantas meninas foram para um, eu fui para outro e o Tomás, que é o meu segundo marido Foi para outro E tivemos lá, foi muito duro, não é? Foi muito duro porque corremos perigo de vida Já me lembro como é que foi o tema da tribo Porque ela fazia o texto a agradecer ao pai Exato E era o tribo para os pais, homens, pais E aquilo era uma homenagem aos pais E ela escreveu aquele texto e eu disse Bem, isto tem que ir para a edição dos pais Era, era um agradecimento ao pai tão querido Ela tinha 18 anos E era o que eu estava a dizer, não é? Portanto, eu não pude estar com ela Com elas, não é? Eu também estava a lutar pela vida noutro hospital, não tinha hipótese Ficaram todos mal Ficámos todos mal E o pai delas, o Hugo, teve, obviamente, que passar para a linha da frente Quer dizer, não havia mais ninguém E então foi muito bonito esse texto altamente espontâneo Que a Maria do Alto, os seus 18 anos E agradeci, era um texto incrível E eu li-o, por acaso Porque a nossa amiga Bárbara Que também já foi uma coisa tua Não sei como é que eu conseguiste lá pôr A Bárbara Alves da Costa Pois foi Que já teve cá da Terra do Sempre Não sei como é que eu conseguiste pôr lá Fazer meditações e não sei o quê Não estou a ver, mas pronto Acho espetacular E ela gostou Não, ela gostou E sabes que eu sempre lhe disse assim Amiga, consegui-te trazer a ti Consigo trazer toda a gente Exatamente Eu agora disse Ela disse assim Adivinha quem é que eu vou ter na caravana? E ela disse Dá-me pistas Eu disse É loira E fez contigo algo que eu nunca pensei Agora não sei se ela vai acertar ou não Tenho que ver Não sei se vai acertar Mas pronto E eu tinha visto Ela partilhou o texto da tua filha E eu achei aquilo incrível E ia fazer a edição Pais E achei que Tipo Era Caía que nem uma luva Lá está as coisas que Mesmo As coisas acontecem Exato Só temos dados disponíveis É verdade Pronto E então Cada um No seu Como é que foi? Foram três meses Três meses As meninas foram tendo alta À medida Umas mais rápido que outras Eu e o Tomás Estivemos alta Foi super romântico No mesmo dia Nem imagina esse reencontro Não foi Mas foram todos partidos para casa À mesma Não dava para uma grande festa Mas casa é casa Não Casa é casa Eu fui primeiro para casa E elas E elas A Bárbara E as nossas amigas Foram para a rua Balões Grande festa Sabes Eu a chegar numa ambulância Porque tinha ainda os dois pés Quer dizer Não conseguia andar Tinha um que levar ao colo E depois Sei lá Imagina sete horas Depois tocaram à porta Cheia Minha casa Cheia de gente Foi o reencontro com as minhas filhas Três meses depois Imagina E elas nem tinham visitar Não podiam Não podiam Porque eu tinha umas infecções hospitalares E como elas ainda estavam muito frágeis Os médicos disseram É melhor não Não vamos arriscar E sabes como é que é Mãe é mãe Não Quer dizer Não arrisca Não arrisca mesmo E então Não há cá visitas à mãe Que dureza Falamos ao telefone E então Era para as oito da noite Ou nove E tocam à porta À casa Um rebeliço E eu disse Mas quem é Mas quem é Toda a gente sabia menos Eu não é Ai não sei Deve ser alguém E então Vem o meu marido Coitado Também transportado por bombeiros Não Foi super No vento de chorar Não é porque aquilo era Super Eu a chorar Ele a chorar As minhas a chorar A família E os meus amigos a chorarem Mesmo bom Foi romântico Esse dia voltavas Voltavas para esse dia Não Se calhar Não Quer dizer Voltavas Como também voltavas para os maus Voltavas para os bons É assim Olha Guardo Na minha memória E pronto Exato Não sou muito de voltar atrás Sim Eu só voltaria atrás A um momento Concreto Poder abraçar a minha mãe de novo Aí Atecia-me voltar atrás Tenho imensas saudades Tudo o resto Eu estou muito bem Ainda tens memória Presente dela Sim Mas por exemplo Imagina Durante Há alguns anos Tive a memória do cheiro E depois desapareceu Sim É por isso que há muita gente Que guarda coisas E vai buscar Mas eu também guardei Aliás Olha Eu nunca contei isto Vou contar aqui Vamos ver se não ficou Uma lágrima Tinha no olho No olho trinta e tal Anos depois Mas eu guardei uma camisa Uma camisa Uma t-shirt dela Podia ser Não sei se era Olha não sei Era uma coisa que eu tinha Comigo E guardei durante anos Durante anos Dois ou três E aquilo tinha o cheiro dela E um dia Eu vivia com o meu pai A nossa empregada Coitada Viu ali uma coisa amarfalhada E pôs para lavar Para lavar Vejo-me nela muito E isso é muito bom Sim Vejo imensa Maria nela A Maria é muito parecida com ela Tem o sorriso da minha mãe Tem a gargalhada Sabe a Maria Quando dá uma gargalhada Põe a cabeça para trás E a minha mãe era igual E então A Maria tem o mesmo nome da minha mãe Eu escolhi Maria Para homenagear a minha mãe Maria Aquelas coisas que Da família Da consciência sistémica Se eu soubesse o que sei hoje Provavelmente não faria Porque Acabo por levar A algum peso Para a minha filha Que nasce Não é Por no fundo Ligá-la a uma história de dor Também quebrei um padrão Com Era tudo Antónios Na família E o meu filho é Eduardo Foi um bocado de choque Mas pronto É o que é Para eles Para mim Eu sou muito de quebrar Sou muito Quem chota Quer novo para mim Quer novo para mim Ah isso é ótimo Isso é ótimo Sabes que a Maria Diz desde pequenina Que diz Oh mãe Quando eu tiver a minha primeira filha Vai se chamar a Sara Ela está agora a acabar A licenciatura de psicologia Falta-lhe uma cadeira E fez comigo a certificação Que nós fizemos em Paris Ai que o máximo Com 18 anos Depois podemos te contar a aventura Fomos as duas para Paris Eu ainda com os pés ligados Etc Foi logo a seguir então Foi Portanto nós tivemos alta Em outubro E em março Fomos as duas Fomos as duas para Paris E foi uma verdadeira aventura Agora já não lembro O que é que tinha que contar O que é que era Pronto Não me lembro Olha Olha também não Sou péssima nisso Seguimos em frente Ah já sei Que a Maria Quer pôr lá Ah queria pôr Sara E depois teve a formação comigo Não é E hoje em dia já diz Mãe desculpa Mas não vai ser Sara E diz ok Está ótima Exato que a gente Fica a avó Sara E as minhas netas Com outro nome Também só delas Isso não quer dizer nada Não é Mas habituamos-nos A quebrar padrões E é importante É um trabalho Lá está Não é Os nomes são muito importantes Porque vem a carga toda Super E imagina Porque é que és Rita E não és Sara Sim Ou outra coisa qualquer Porque é Rita Porque é que eu sou Sara Sabes E o transgeneracional Estuda isto A importância dos nomes E muitas vezes As pessoas dizem Ah eu fui portar Eu fiz a mesma coisa Imagina Eu fui perguntar ao meu pai Há uns anos Estavas Pai porquê que eu sou Sara Ah porque gostámos muito do nome Que é uma resposta muito clássica Dos pais Já nem se lembram Ah nem se lembram E depois tu vais puxando E de repente Na minha história foi assim E é na história de tanta gente De repente começas a encontrar Verdadeira Verdadeiras entendimentos Para a tua vida Sobre a história Do teu nome Imagina Imagina Na minha história Não é Os meus pais Estavam casados E antes de mim Dezoito meses antes Tiveram um bebé Que morreu no parto O meu irmão Uma grande dor Uma coisa muito complicada Para gerirem E então conto ao meu pai Que quando foi ver a minha mãe Depois de ter perdido o bebé A primeira vez que se reencontraram Disse Não chores Vamos mas é focar toda a nossa energia No filho que virá a seguir Que sou eu Quem é de cima Dão o nome de Sara E Sara Com S pequeno É de Sarar Cura Estás a ver É quase como se eles De forma inconsciente Me tivessem dado um mandato De vem cá curar A nossa dor profunda Termos perdido o nosso primeiro filho E eu acho que é bonito É lindo Mas é importante que eu saiba isso Para eu poder ter uma vida livre E leve Para acaso tenho o nome da minha bisavó Então isso faz de ti dupla da tua bisavó Por nome Ok E nada As coisas não são por acaso Não é? Porque é que há de ter da bisavó E não de uma tia à avó Não é? Porquê? Daquela bisavó E também tenho de uma tia Só que Maria Rita É mesmo Era a minha bisavó Depois da minha tia Rita É tia É só Rita É Rita Maria Por acaso É ao contrário Então aí há uma ligação Ou seja No transgeracional Imagina No transgeracional Temos um ranking Temos pistas Nada é certo Nada é Percebes Não é preto nem branco Há muitas áreas cinzentas Então temos muitas pistas E uma das pistas São os nomes E então Ok Tens o nome da tua bisavó Então vamos espreitar A história dessa bisavó Sabes? O que é que ela fez? Como é que ela viveu? Foi o que teve pai 21 vezes À espera do bebê Teve 13 filhos E pronto E se calhar Tenho uma Imagina Agora diz isso Se calhar tenho uma Uma doença Que eu acho Que vem do lado dela Imagina Sim Mas é que é muito provável E isso tem a ver Com uma Uma temática Do transgeracional Que as pessoas adoram Eu também adoro Que se chamam As lealdades invisíveis Ou fidelidades invisíveis Porque é assim Quando nós somos duplos De alguém Também pode ser Por nome Por profissão Por data de nascimento E por profissão Sou imenso Tenho Rita Ferro Rita Ferro Rodrigues Rita Ferro Minha tia Tenho muitos Nomes repetidos Mas eu quebrei Eu meto logo Outro apelido Do meu marido Que é para não Me confundirem Com mais ninguém E ser especial Não, isso é bom Sabes porquê? Porque as lealdades Elas estão lá E são invisíveis E o que é que é isto Uma lealdade invisível É tu, por exemplo Em vez de estar a viver A tua vida Estás a viver a vida Da pessoa a quem Estás ligada Da tua família Certo Então como é que Cortas esse fio De ligação Conhecendo Levando consciência De outra maneira Não dá Se tu não conheces A história Dessa bisavó Se calhar Estás a repetir A história dela Sem fazer ideia A partir do momento Que conheces A história Da tua bisavó Então vais poder Fazer diferente À tua maneira À tua maneira E isso é super importante E às vezes as pessoas Eu vejo muito em consulta Quando apanhamos lealdade Estamos sempre a apanhar E em Portugal Estava a pensar Que em Portugal Isto deve ser Dão-se sempre Os nomes Todos para trás Às vezes Os primeiros filhos Têm o nome do pai Ou da mãe Não é só em Portugal É em muitos sítios Mas os nomes É uma pista Tens datas Tens imagina Hobbies Ah eu tenho um hobby Incrível Igual ao meu bisavô Ok então vamos explorar Isso Profissão Eu venho Na minha vida anterior Da advogada Venho de uma família De advogados E juízes Sabes E então Costuma-se dizer Em transgeracional Eu gosto imenso desta pista Não deixa de ser uma pista Que é 95 das profissões São de reparação Estão a reparar Um trauma transgeracional E claramente Eu hoje Vejo isso Antigamente não conseguia ver Hoje vejo isso Que a nossa Nós todos A sermos de direito Que é que alguém de direito Repara Injustiças Sim E há realmente Um sentimento Muito grande Na minha família De injustiças Várias injustiças Sabes É uma coisa que Está lá muito Aliás imagina Eu não aguento Injustiças é uma coisa Eu lido muito mal Com injustiças Mas fico mesmo Qualquer injustiça Sabes Injustiça Contra minorias Contra pessoas Que não têm dinheiro Para aceder à justiça Fico mesmo fora de mim E às vezes penso Uau isto tem que vir De algum lado Porque eu fico mesmo Transtornada Aquilo é mesmo Sabes É ali um trigger Da justiça É engraçado dizer isso Porque a minha mãe dizia Que eu era muito pequenina E na escola Se via tipo um grande A bater no mais pequenino Que eu não me importava Do tamanho que ele tivesse Que eu ia lá E dava-lhe Para proteger o mais pequenino A minha mãe dizia Sempre foste tipo Não isto não pode acontecer Ele é mais pequenino Não pode estar a apanhar Então entrava eu Mínima também Também odiava injustiça É engraçado É odiava Mas sou balança também As balanças Eu sou sagitário Portanto somos Estás a ver Não tem Exato Não tem nada a ver Mas qual é que é a ideia Do transgenacional E a beleza disto Imagina A ideia não é Escarafunchar temas Ai ok Eu estou super bem Na minha vida Mas deixa-me lá Estar a minha família Para ver onde é Que estão as lealdades E então curar Essa não é a ideia A ideia é inversa A ideia é dizer assim Eu desde E não imaginas O que eu vejo em consulta Eu desde pequena Que tenho pavor De engravidar E está a prejudicar O meu casamento Porque eu tenho pavor De engravidar E não sei porquê Ok Então vamos espreitar Lá para trás Imagina Quem é que morreu no parto Quem é que foi violado Que bebê é que morreu jovem Que faça que essa informação Esteja no sistema Tive uma miúda Eu agora estou naquela idade Não sei se é assim Que digo que todas As mais jovens que eu São miúdas Mas pronto Trinta e tal anos Que veio até mim Tinha uma fobia Muito particular Que já tinha feito Várias terapias E não percebia Que ele estava a crescer Cada vez mais Era uma coisa até curiosa Então a fobia era Eu não consigo passar Numa ponte de carro Com água por baixo Eu não sei porquê Eu tenho ataques de pânico Eu tenho ansiedade Fogo Eu também não gosto Também não gosto De andar de avião Também não gosto Mas pronto Meu pai tem pânico de avião Nunca andou na vida E nem vai andar Por isso O medo herda-se também Não O medo herda-se Obviamente E aqui É assim As coisas Imagina Eu vou Isso é bom Porque o medo Não se transforma Em fobia Mas se calhar Esse medo Pode estar relacionado Com o medo do teu pai Ou se calhar não Ou se calhar O teu pai Está ligado a alguém Da família Que teve uma história Trágica qualquer Não tem que ser Com a queda de avião Obrigatoriamente Tem que ser Imagina Porque muitas vezes As histórias Não se repetem O tio dele Mas foi desastre de carro Também morreram As duas primas pequeninas Pronto Se calhar Não tem a ver Diretamente Tem a ver com acidentes Ou com Não sei Exato Ou quando vai-se ali De repente Deixa-se Não se volta mais Não é E há-se uma informação Porque o que se passa É o ressentir Não é necessariamente No meu caso É acidente de mãe Acidente de filha Mas às vezes não é assim Mas é a emoção Que está por trás Certo Podes repetir Imagina Imensos casos Dei sem consulta Vem uma pessoa Que tem 50 anos E que não percebe Porquê Que se sente Extraordinariamente triste Agora Mas não tem Nada em particular Para se sentir triste Porque a vida até lhe corre bem Ok Então vamos explorar É tudo uma exploração Vamos ver se para trás Faz algum sentido E então descobrimos Que a mãe dela E a avó dela Com 50 anos Tiveram ambas desgostos A mãe teve uma doença Um cancro E a avó perdeu o marido Sabes E é quando se ela Dissesse assim No programa dela Totalmente inconsciente Dissesse Os 50 é um local perigoso Mas que ela Ela conhecia essa informação E então foi interiorizando Que aos 50 Poderia Sim Ok Mas podes não conhecer Ok É isso que eu queria saber Podes não conhecer Podes não conhecer E como É como se A ciência já anda A olhar para isto Há 10 anos É a memória de elefante Não é Como dizem que os elefantes Que passa A memória passa De pais Acho que está Já Não sei Eu li Eu ouvi uma coisa qualquer Que por isso é que se diz Memória de elefante Quando se faz mal a um elefante O filho dele Vai conhecer E vai identificar A pessoa que fez mal ao pai E se calhar também Se passa E também se passa A ciência ainda está a estudar Não é? Como é que passa Ou seja Quem trabalha na área Isto é uma área Que lá fora Por exemplo Em França É ultra utilizado Na América Latina No Brasil Nos Estados Unidos É uma terapia Que é muito frequente Quem trabalha Vê as repetições Agora O que é que a ciência está Vê aí Está descrita Tem livros Há centenas de livros Sobre o tema É parecido com as constelações Familiares É diferente É diferente Então quais é que são As diferenças Com as constelações Familiares Faz tudo parte De uma consciência Sistémica Cronologicamente Eu sei que isto é um bocado chato Mas deixa-me só Dar aqui uma teoria É uma teoriazinha Cronologicamente O transgeracional O transgeracional A consciência E desculpa A redundância Que existe um inconsciente Começa com Freud Não é? Portanto Freud diz Há aqui um inconsciente pessoal E depois vieram as pessoas Que eu sinto Eu sinto na minha própria história Que eu tenho um certo karma Um karma familiar Que existe um karma familiar Que de certa forma A história dos meus Acabam assim Por me assombrar Ok? Portanto isto é Estamos a falar de 1910 Por aí em diante Até hoje em dia Certo O Bert Ellinger O senhor das constelações Familiares O psicólogo E foi pelas constelações Familiares Que eu comecei Eu também estudei Constelações familiares Fiz o curso Já antes do transgeracional E então o Bert Ellinger Começa a estudar Esta consciência sistémica Toda para trás Do transgeracional E dá-lhe um cunho próprio Mas na realidade Já havia muita história Antes dele E sabes Eu não gosto nada disto De se meter em caixinha Ah foi o Bert Ellinger Foi a outra senhora qualquer Porque se tu fores ver Para trás Ou lá na Bíblia Na notícia Estive a ler um livro Na Bíblia Há temas Diz-se que as coisas Passam de geração em geração Exato Nas primeiras tradições Xamânicas Falava-se disso Os gregos antigos Falavam disso Portanto não é Também não foi o Freud O primeiro Aliás antes do Freud Há um filósofo Que é o Leibniz Que é em 1700 e tal Que vem falar do inconsciente Não inconsciente Mas mais ou menos Portanto não importa Agora são duas técnicas Extraordinárias Técnicas Eu gosto de me chamar mais Filosofia de vida Sabes Porque é uma abordagem É um entendimento Que tu levas à vida É de repente Percebes que tu Não és só tu De repente é importante Olhares também Para os teus E não só Não achares que és tu A partir do momento Que nasceste aqui para a frente É não Tens as tuas histórias Os teus pais desejaram Alguma coisa para ti Sabes Na cabeça deles Quando nos tiveram Quando nos criaram Tinham um desejo Um mandato inconsciente Para nós E as nossas avós Todo o nosso sistema familiar Há legados Que são deixados E então a ideia É Vamos acolher isso Vamos olhar Para a nossa história Às vezes as pessoas dizem Ai mas eu não sei nada Da minha família Há pessoas adotadas Imagina Eu fui adotada Não sei nada Da minha família E a resposta É como esta informação Está naquele campo De informação Do inconsciente familiar Na realidade Podes não saber Conscientemente Mas sabes inconscientemente A informação está lá E há formas de trabalhar Hipnose Meditação Sabes Às vezes estou com as pessoas E estamos ali numa meditação E a pessoa acede A sentimentos A sensações Que nem sabe De onde é que vem E isso só por si Basta Porque isto É diferente da genealogia A ideia não é Teres uma árvore genealógica Com os factos todos Concretos Os factos são muito importantes Mas muito mais importantes Com os factos É as emoções Sabes Imagina Na minha história De vida Qual é que é a minha emoção Por trás Da morte da minha mãe Ok minha mãe morreu Mas qual foi a minha emoção Como é que eu vivi A minha vida com aquilo E provavelmente Os meus netos Vai ser importante a história De saber que a avó Perdeu uma mãe E que teve ali uma emoção Que passou para as filhas dela E que provavelmente Vai passar para os netos Sabes Portanto são as emoções Que estão por trás E portanto as constelações Familiar E depois a forma Como tu as trabalhas Também não é Para que lado é que as levas Mesmo Que agarras essas emoções Há quem as vá Para o lado da dor E da amargura E da tristeza E há quem as transforme Sim Em coisas mais positivas Não é Para a frente Cada um no seu caminho Sabes Costumo dizer Não gosto nada De dizer O caminho certo É este Até porque não há muito A fazer Ou a pessoa A pessoa é que vai Comandar o lado Para onde vai Mesmo Agora Que é muito melhor Para cada um de nós Ou para cada uma de nós Podermos olhar Para as nossas dores Não é Podermos olhar Sabes Tipo Cebola Vais descascando A cebola Da tua vida E as várias dores E vais olhando E vais chorando Porque a cebola Também faz chorar E de repente Aquilo já está Ok E pronto E segues em frente E sabes Que aquela é a tua história Há uma imagem Que eu gosto imenso de dizer Cicatrizes ficam connosco Mas pelo menos Não tens uma ferida aberta Tem uma cicatriz Que está ali Na alma No coração No corpo Onde quer que esteja Mas pelo menos Essa não é uma ferida Que te vá Perturbando a vida E portanto No fundo É também Como aceitas as coisas boas Aceitar as coisas As más Deixá-las lá estar E continuar o teu caminho Isso também É um exercício Importante Volto a dizer Que nem sempre É possível No olho do furacão Termos esse discernimento E às vezes Há uma grande tentação Das pessoas Com muito amor Dizerem não Por exemplo No hospital Uma grande amiga minha Grande amiga minha Que esteve lá Os três meses Todos os dias Um dia disse Mas não percebo Já há tantos anos Que fazes desenvolvimento pessoal Não percebo Como é que estás Assim desesperada Sabes E aquilo Foi Eu zanguei-me com ela E disse Não quero ouvir isso Eu estou em sofrimento Não vês que eu estou em sofrimento As minhas filhas estão a morrer Eu estou a morrer Eu não quero ouvir essa conversa Mas aquilo ficou Ficou comigo E durante uns tempos largos Várias semanas Mesmo depois de ter alta Eu pensava para mim Será que eu falhei Será que eu não sou Então para que é que serviu Este caminho todo Se eu afinal Quando estou aflita Também não consigo E um dia tive uma epifania Sozinha Com os meus mergulhos Para dentro A dizer Não aquilo foi demais Para mim E quando é demais Está tudo bem Exato Aquilo foi demais Para mim Outra pessoa na situação Podia não ter sido demais Para mim Passara Foi demais Então é preciso acolher Não, o fogo para qualquer pessoa Teria sido demais Ok Mas às vezes também Temos que ter pena de nós próprios E respeitar a nossa dor Não é? Sim Ir lá ao fundo E cuidarmos de nós Sabes Há uma investigadora Que eu gosto muito Que é a Christine Neff Que fala da autocompaixão E escreve É uma investigadora científica De psicólogo Christine Neff E ela fala Há 20 e tal anos Sobre autocompaixão A importância Sabes Toda a gente nos ensina A termos compaixão Pelos outros Toda É uma coisa muito Sim, para nós Pronto Para nós Zero Por isso vamos ter Vamos ter compaixão Por nós Sabes? Sabes? Tipo mãozinha no peito A dizer Sara, foi difícil Foste espetacular Passaste isto Foste tão fundo Foste tão Tiveste lá Olha, não deu Imagina Porque ela dizia Porque é que a minha amiga Me dizia isso? Porque eu a dada altura Zanguei-me Estava zangada com a vida E com os meus guias Protetores E onde é que estavam? Sabes? Onde é que estava A malda toda? Como é que me deixaram Como é que me deixaram Quando eu passei por isto? Não estou Não estou Não estou a perceber E é isso Eu acho que a zanga A zanga Também faz parte Dos processos Sabes? Às vezes E nós achamos Há muito aquela ideia Que quando estás Num caminho espiritual Interior Tal, tal A zanga E a raiva Não há lugar para ela Não, claro que Há pessoas Seres humanos Temos tudo Dentro de nós Não é? Todas as emoções Exato E eu estava zangada Deixem-me estar zangada Outra coisa diferente É imagina Vou para casa E fico zangada Durante três anos Ok, aí então Temos que ir olhar Não é? Exato Aí não, não é? Porque aí É tipo tu Com medo de andar de avião Mas vais Se não fosses Era uma foia E não dá Exato E portanto Não, abrigo-me a tudo E quebro todos os padrões Claro Ou tento quebrar também Não sei todos Mas tento quebrar Se é um padrão Eu Agora lá trocar isto Olha, mas diz-me uma coisa As constelações familiares Estavas a dizer só No fundo a consciência sistémica Estamos a falar mais ou menos Da mesma coisa Só que depois As metodologias São diferentes Imagina No transgeracional A grande ferramenta É uma ferramenta incrível Que se chama O geno-sociograma São só palavrões O que é que é o geno-sociograma? É uma árvore geneológica Feita de memórias Portanto a pessoa Chega ao pé de mim E tem um tema Medo de engravidar Ok Então eu vou desenhando Num papel à frente dela A árvore geneológica dela Com os ressentidos Com as pistas todas Nomes iguais Profissões iguais Estavas muito tramada comigo Porque eu não sei nada Não me lembro de nada Não Sabemos sempre Tudo o que precisamos Para avançar naquele momento Pois é isso que eu estava a pensar Sempre E portanto O transgeracional Tem esta ferramenta Eu não faço Protocolos de atendimento Imagina Às vezes as pessoas Perguntam Quantas sessões é que precisa? Não sei Eu adoro confiar Na magia da vida Depende imenso de cada pessoa Há pessoas que fazem uma Há pessoas que estão comigo Há muito tempo Há outras que vêm duas vezes Portanto Vamos Mas é confiar Na magia da vida E este é nosso sociograma As constelações É diferente Imagina Como é que é uma constelação Aqui Para quem nos está a ouvir E que não saiba Pode fazer individual Com o formador Ou em grupo Uma de grupo Chegamos Está assim Ah era incapaz Assim Isso é que era incapaz Também podes fazer individual Chegas a um grupo Tens assim normalmente Um monte de pessoas Assim sentadas À volta das cadeiras Tens um tapete Muitas vezes no meio E levas um tema Imagina Nós vamos continuar Com o medo de engravidar Olha Tenho medo de engravidar Muito bem A facilitadora diz Então convido uma pessoa Da assistência Para ir para o meio E para a representar a si E depois de repente Ali no meio Há assim uma dinâmica Portanto as constelações É uma coisa mais fenomenológica É daquilo que acontece E a facilitadora Vai vendo o que é que acontece Como é que o representante Da pessoa Se chora Se ri Se deita no chão Portanto isto são As constelações familiares Também são muito poderosas O transgeracional Também é maravilhoso Porque o transgeracional O que é que te vai dar A conhecer bem A história da tua família Sabes A tua Que na realidade É a tua história É a tua história E a partir do momento Que sabes a história É que as pessoas às vezes Contam a história do pai Eu conto a história da mãe E acham que Não é a história Às vezes até vêm aqui Contar algumas coisas Que não correram bem Ou isso E estão preocupadas A dizer agora Estou a contar a história Do meu pai E eu Não mas isso é a tua história Porque tu estás Não é Tu és filha Sim E é assim As pessoas também É por parte Por parte de ter acontecido Mal ou bom É a história da pessoa também Mesmo E sabes que é muito raro Eu ter alguém em consulta É bonito É bonito no sentido De ser interessante Não é Que não tenha algo Com o pai Ou com a mãe Exato Vamos todos traumatizar Os nossos filhos Não é Foi o que eu aprendi Com o meu marido Ele diz Ai não queria nada Eles pequeninos Eu não queria nada Fazer isso Ele Rita Vai sempre traumatizá-los De alguma maneira Vai sempre deixar Alguma coisa Que eles vão queixar E que vão dizer A minha mãe fez isso Mas é importante Nem sempre é possível Imagina em situações extremas E cada caso é um caso Volto a dizer Mas nem sempre é impossível Perdoarmos um pai Ou uma mãe Que nos tenha feito Alguma coisa Mas é importante Nós conseguirmos Levar Alguma clareza Àquilo que aconteceu Tipo entendimento Imagina Entras miúpe Na consulta E sais com os óculos Com a gradação ajustada E mais nada acontece Não quer dizer Que tenhas que perdoar a mãe Ou que perdoar o pai Esse pai também teve A sua história Claro Olha assim foi comigo Eu agora lembrei-me Minha avó Mãe da minha mãe Eu sempre disse Na minha cabeça Que não gostava dela Tinha os meus motivos Não é? E foi uma pena Porque ela partiu E eu continuei Com este sentimento Portanto O meu chegar a ela O meu reencontro com ela Foi já sem ela cá estar Mas foi super importante Eu saber a história Daquela mulher Sabe? Foi uma mulher Que perdeu Enviovou aos 30 anos Ficou com 3 filhas Pequenas em Angola Sem dinheiro Isso é a mãe da tua mãe A mãe da minha mãe E não ficaste Quer dizer Quando a tua mãe morreu Não foi com quem Quem te criou? Não Não fiquei com a avó paterna Com o pai E com a avó paterna Fiquei com a família Porquê? Porque tu tem uma história Não é? Porque a minha avó Perdeu uma filha Com 38 anos Sim Estás a ver? Tinha enviovado jovem E de repente Perdeu uma filha E ficou desasada E morreu uns anos Depois de desgosto Portanto a partir do momento Que a minha mãe morreu Aquela avó Aquela mãe Também morreu Tu tinhas ali A coisa mal resolvida com ela Ela afinal também tinha Teve uma vida dificílima Teve uma vida dificílima Com o mal dos outros Podemos nós bem E é importante respeitarmos As nossas dores E o nosso sentir Claro que sim Mas também pode ser Mas dá alguma perspetiva Exato Abre-te a consciência Sabes de repente Porque às vezes Temos muita mania De pôr os mais velhos Sobretudo os avós A partir dos avós Assim num sítio inalcançável Que são mais velhos São assim Não, são como nós Foram como nós Tiveram as mesmas angústias As mesmas dores As mesmas alegrias Os mesmos segredos São iguais a nós São seres humanos E então é importante Dizer ok E para mim foi super importante Dizer uau Agora conheço a história Desta mulher Que é uma mulher de armas Foi uma mulher incrível Que conseguiu criar Três filhas pequeninas Num ambiente muito hostil Para mulheres sozinhas Não é? Pronto E nunca se voltou a casar E as filhas Criaram-se E formaram-se E seguiram a vida Isso é muito engraçado Ainda a falar disso Porque a Disney Fez o filme da Não sei se já viste Da Ai Da Maribel Como é que se chama? O Encanto O Encanto O Encanto Lindo Não, Lindo O Encanto É todas as histórias disso Da história Que ela trazia Eles falam muito Em constelações familiares E não sei o quê Não, aquilo é um filme De transgeracional Eu acho que já disse isto aqui Parece que estou a falar Sempre desses filmes Mas é muito engraçado Ver como é que Mas é que é mesmo assim É que as histórias são assim Mas é As histórias são assim Imagina A minha mãe perdeu o pai dela Com a mesma idade Que eu perdi a minha mãe Meu Deus Sim E portanto E depois Obviamente Estes temas vão-se perpetuando E então é importante falar Porque o que é que nós fazemos Quando eu tinha Historializar Falar, exato Sim, mandar cá para fora O que é para o medo Não ganhar assim uma proporção E não cristalizar dentro de nós Vamos dizer Vamos verbalizar E por exemplo Com os nossos filhos Quando as minhas filhas Tinham 10 anos Eu ainda não estava Aqui neste mundo Elas sofreram em silêncio Nos seus 10 anos Contaram há uns anos A achar que eu ia morrer Tal como a minha mãe morreu Quando eu tinha 10 anos Sabes E então acho que mesmo Com os nossos filhos É falar Porque é normal Portanto Eu tive medo Quando elas tinham 10 anos Eu também tive medo E elas também tiveram medo Todas Cada uma de nós Secretamente Sem comentarmos umas Com as outras E portanto faz parte É muito melhor ir-nos Falando Porque às vezes Ai filha Não fales nisso Porque isso atrai Não Vamos lá Pôr em cima da mesa Porque Às vezes as pessoas acham Melhor estar calada Para não acontecer Exato E às vezes é pior Mas não Vamos falar Vamos falar Estás a ver a voz A voz A voz Então deixa-me só Voltar um bocadinho atrás Aquela parte dos chorões Em que tinhas 10 anos Não Eras pequenina Quais Quais Do que ias brincar na areia O teu cheiro de infância Ah sim Era pequenina Foi até aos 10 Até aos 10 Ias com a tua mãe Aham Iamos em tribo Sabes Sim A minha mãe tinha Eu também sou assim Não é? Com as minhas amigas Claramente uma tribo Mas a minha mãe era igual Portanto ela separou-se do meu pai Muito jovem Ficou Ficou comigo Sozinha E então tinha muitas amigas E algumas com namorados Outras casadas Sim Mas éramos um grupo enorme Com várias crianças Fazíamos uma fogueira na praia É que E ali estávamos um mês Que verdadeiro privilégio E tens Guardas Lembras-te de momentos Lembro Lembro-me da sensação De acordar de manhã Sabe Os miúdos acordam sempre mais cedo Não é? E de poderes ir dar um mergulho logo Sabes Sais da tenda E todos para dentro de água Estão bons E lembras-te a última vez Que viste a tua mãe? Lembro-me Lembras-te? Ah, perfeitamente A sério? Sim, sim Com 10 anos estão É porque eu já tive aqui pessoas Que também perderam a manhã E esquecem-se Eu acho que deve ser uma defesa Sim, pode ser uma defesa Mas eu lembro-me muito bem Eu ia Vê lá como é que são as coisas Eu era louca pela minha mãe Vivia só com ela E a minha mãe ia fazer uma viagem Mas tu não tens irmãos? Tenho, mas são mais pequeninos Mas tenho um irmão da minha mãe Mas é mais pequenino que eu Quando a minha mãe morreu Ele tinha 3 Não se lembra? Não É uma Para ele ainda é pior Do que para mim Achas? Acho Foi uma consciência que eu tomei há pouco tempo Porque ele também é assim um miúdo muito fechado Mas Às vezes penso isso Tipo é aquele É melhor nascer cego Ou tornar-se cego Percebes? Percebo Da cegueira concretamente Não sei Quem é que pensar melhor no assunto Neste caso É melhor Ter as memórias Porque eu tenho memórias Sabes? Ele não tem memórias da mãe Ele não tem memória De uma mãe à carinhada E eu tenho E isso é um capital para mim Para a vida toda E aí ele deixa essa mágoa E ele deixa-lhe esse vazio Não é? Será que eu tive Uma mãe que me amasse? Temos que ser nós a dizer Não Claro que sim Que tiveste Mas ele não se lembra E então a minha mãe Eu era louca por ela Dávamos-nos super bem E ela ia fazer uma viagem pela Europa Que há 36 anos atrás Era relativamente infrequente As pessoas não iam viajar Como hoje em dia Ia com primas dela Pronto Até era uma viagem engraçada E ela perguntou-me Queres vir? E eu não sei que bicho me mordeu Ou se calhar sei Se calhar fui protegida E disse Não, não quero Porquê? Porque o meu pai ia fazer uma viagem Também com as minhas primas direitas Se temos o sonzinho É lá coisas, não é? É lá coisas E eu se calhar Quis ir com as minhas primas direitas Que eu também adorava Iamos fazer uma viagem para Marrocos Também era emocionante Pronto Eu tive que escolher E escolhi o meu pai Não sei como ainda hoje Ou se calhar é mesmo isto ter sido abençoada E depois A dias da viagem Com a minha mãe Fazer os preparativos E eu tinha que ir para a casa da minha tia Para depois irmos nós Na nossa viagem também Com o pai A dias da viagem Arrependi-me E disse-lhe Mãe, não Eu afinal também quero ir Ela disse Agora já não dá Já temos o carro cheio Agora já não dá E pronto E arrepiante E então A minha mãe Foi-me deixar a casa da minha tia Portanto, a ex-punhada dela Uma tia minha Que já partiu Também Muito cedo Que eu amava loucamente Mãe das minhas primas direitas Que eu também adoro Portanto, uma casa ótima para mim Mas eu lembro Eu vou lá Eu lembro como se fosse hoje Eu lembro nós acermos do elevador Eu lembro-me a minha angústia Até me foge a voz E lembro-me dela entrar E me dar um beijinho E eu fechar a porta E ela fechou a porta E eu pensei Nunca mais a vejo É sério? Ai meu Deus Pensaste mesmo? Pensei E olha Ainda bem que nunca mais pensei nisso Quantos anos passaram? Porque tu continuas Uma pessoa acha que já curou tudo E tem sempre aqui alguma coisa que Sim Que vai Sabes? Acho que já curei tudo Mas a saudade é para sempre Mas gostavas dela Claro Mas a saudade é para sempre Sabes? A saudade é para sempre E portanto acolho As lágrimas E tu fazias muita diferença Do teu irmão Portanto Sete Por isso já eras crescida E aproveitaste muito tempo Ela Tu e ela Tu e ela Sim Não é? Sim Foi ótimo Vivemos ainda uns anos Só nós as duas Imagina-se Olha os nossos programassos Lembro-me tão bem O nosso programassos preferido Era à sexta à noite Metemos-nos as duas na cama dela Porque ela naquele tempo Não tinha ninguém Não é? Era eu e ela Sim Mães solteiras Dormem sempre com os filhos Sempre Não, mas eu só podia dormir à sexta Tinha ali uma filha à sexta À sexta dormia com ela O resto dos dias Eu não sei se eu estivesse parada Ou viúva Bati na badeira Acho que tinha os meus filhos A dormir comigo Não sei Mas pronto À sexta dormia À sexta era ali o nosso ritual E sabes o que é que víamos? Aquela telenovela A vereda tropical Lembro-me lindamente Aquilo era ótimo Jantávamos e zumba Para cada um grande programa Às duas A vereda tropical Mesmo bom Mesmo bom Pronto Tu A advocacia Foi sempre o que quiseste Ai, espera E viveste com a tua avó paterna? Não Não ficaste com o teu padrasto? Não fiquei com o meu padrasto Mas ias De vez em quando? Fiquei e vivi com o meu pai Não foi com a minha avó paterna A minha avó paterna Foi a pessoa Personagem número dois Na minha vida Mas o meu pai Pronto Agarrou ali na filha E ficou com ele Com comigo Com o meu padrasto Também um homem De gerir toda essa situação Sim, imagina Naquele tempo Naquele tempo Naquele tempo Sem ajudas psicológicas E de coisa Não é? Sim Também é duríssimo Não é? Ele fez o melhor que pôde Eu hoje vejo isso Mas claramente Podia ter sido feito mais Sabes? Eu acho que nós hoje em dia Vivemos ainda bem Com muito mais informação E muito mais informação E muito mais profissionais Que podem ajudar Eu devia ter feito terapia Claro que eu devia ter feito terapia Porque o que é que eu fiz? Aquilo que todos nós fazemos em dor Que é engoli Tive anos a engolir Só que um dia Não consegues continuar a engolir Ou ficas doente Foi como eu, não é? Fiquei doente da alma Não é? Não sei se cheguei a ter uma depressão Aos 30 Nunca me foi realmente diagnosticado Mas era como eu me sentia Tão triste Tão triste Tão triste Tão triste Que era quase como Não ter força para levantar da cama Nunca tomei nada Nunca fui medicado Sabes? Aquela coisa de Ah, continuamos sempre a seguir Até a vida rebentar Portanto vivi com o meu pai E a minha avó Era assim O meu O meu grande Era o nosso É a grande mulher da minha vida Depois da minha mãe É a minha avó Que também partiu Mas pronto Foi com o Covid? Foi Já me estão a dizer Que faltam 10 minutos Eu tenho que falar de muitas coisas E depois Espera Com o teu pai Ah, e quando Quando ficaste aos 30 anos E estavas com essa dor toda Foi quando começaste A interessar mais Por estes temas Tu já eras uma criança Com alguma É, aos 30 Eu nunca quis ir para direito Sobre isso do direito Que me perguntaram Não Eu na realidade Eu queria fazer psicologia Mas mais ou menos Que me convenceram Psicologia podia não ser o acertar Aquelas coisas clássicas dos pais Sim E então pronto Lá fui para direito E então antigamente Psicologia era tipo Não Sim Esquece Uma pessoa tem que contextualizar No tempo Eu venho de uma família Licenciada em direito Portanto Segue lá Direito Portanto eu fiz Mas nunca Mas também não tinha consciência Mas eu nunca gostei Era Eu sentia-me sempre uma impostora Para mesmo giz Sabes Eu ia progredindo na carreira E progredi até muito alto Visto pelas pessoas de fora Mas dentro de mim Tinha sempre uma sensação de impostora Como eu no jornalismo Pronto Impostora Tipo um dia eles vão descobrir Que eu não sei nada disto Mesmo que sento Sim E as pessoas Ah ótimo Não, não, não Eles vão descobrir Que eu sou uma fraude Que eu sou uma fraude Mas sabes que eu hoje Na minha profissão atual Nunca senti Pois Nunca Pois, é isso Quando acertas Quando acertas Quando estás alinhada Sim Quando estás alinhada Com aquilo que verdadeiramente Vieste fazer e queres Não há cá fraude Que te passe pela cabeça Eu acho que é quando estás Um bocadinho desalinhada Talvez Ou quando Tens que só acertar ali umas pontas Sim Isso sim Isso sim Mas pronto Depois aos 30 Portanto a minha vidinha Corria normalmente Não é? Fiz aquelas coisas todas Tive filhas Casei-me Formei-me Trabalhava Loucas horas Aqueles desequilíbrios E aos 30 Divorciei-me do meu primeiro marido Ah foi aí E aí então o meu mundo Zumba Vai levar assim um abanão E olha Obviamente no olho do furacão Também não consegui vir isto Hoje em dia vejo que foi O início do meu despertar Sabes? Do meu reencontro Comigo própria Ou do meu encontro Não sei se algum dia Estive encontrada comigo E então foi aos 30 Com o caminho interior E que também te digo Fui altamente abençoada Porque quando eu tinha 30 anos Para já não havia Esta projeção Que tu fazes Que bom e que tanta gente faz E que é tão importante De dar voz Não é? Dizer não estejam Tristes sozinhos Há hipóteses Há caminhos possíveis Não precisamos de estar Com esta dor E este vazio Quando eu tinha 30 anos Não havia nada disto E por sorte As sortes Ou não Acabei por vir dar Ao mundo da terapia Comecei por fazer Psicoterapia Altamente convencional Era o máximo Que eu conseguia Na altura Sabes? Tudo que era assim Muito alternativo Não dava para mim Pronto Já estava a torcer o nariz Não é para mim Mas assim Uma coisinha muito convencional Mas que foi ótima Porque me permitiu Imagina Quando eu fui A primeira vez Que eu falei Com esta minha querida psicóloga Que me acompanhou há uns anos Eu tive a sessão inteira A chorar Sem lhe conseguir explicar Sequer que a minha mãe Tinha morrido Eu soluçava tanto Que eu não lhe conseguia contar Portanto Estes olharzinhos assim Marjados É uma coisa ótima Porque antigamente Era o soluço E não saía nada Eu não conseguia Sequer verbalizar E pronto E depois É um caminho Depois é de repente Explorando Dizendo uau Isto é giro Isto faz-me sentir bem Ai vou para um retiro E de repente Toca ali um bocadinho Desta transcendência Mágica da vida Assim só um bocadinho Afinal não sou só eu E as minhas coisas E a minha família De repente Ah sim outra coisa De repente ajudas alguém De repente Isso é maravilhoso E então Decidiste abandonar O direito Decidi abandonar o direito Imagina Abandonei 12 anos De banca Estava num banco Era diretora De uma área Muito conceituada E então foi assim Um abandono E toda a gente Tipo Onde é que vais? Estás maluca? Sim exatamente O meu chefe Mas isto foi antes do acidente Portanto nem sequer Nem sequer foi Não, não foi motivado Pelo acidente Ainda bem Mas quando eu comecei Porque senão Pensavas que estavas Na direção errada Não era pior Não era pior Porque sabes Eu no acidente Eu estava tão feliz Que foi um catalisador Eu lembro de dizer assim Eu vou sair daqui Porque eu tenho uma vida Ótima para viver lá fora Não há a mínima hipótese De eu ficar por aqui Sabes E eu no banco Estava muito desgastada Estava muito triste E portanto Se eu tivesse tido o acidente Naquelas circunstâncias Se calhar tinha desistido Um bocado Olha não quero é saber Já não aguento Isto é demais para mim E agarraste Todas as suas possibilidades Que conheces para a frente Que giro E pronto E então depois Despediste Toda vez que Despedi-me Também foi Assim Foi caricato Porque o meu chefe Ainda teve uns meses Para me deixar despedir Porque ele não queria acreditar Dizendo Não mas ódio Não se vai embora Eu digo Não vou Vou Mas lá vem Eu vou Eu vou Já fui Eu vou-me embora Eu já não aguento isto E as pessoas Meias assim Quem se surdina Não é Deviam dizer Bem esta é doida Como é que se atira A segurança Aquela segurança Financeira Como é que se atira A segurança financeira Pela janela Mas eu preparei A minha saída Eu tive quatro anos A preparar a minha saída Eu era diretora De um departamento De controle Portanto eu tinha que controlar Que tudo o que acontecia No banco Estava bem E portanto Obviamente que eu era Muito controladora Da minha vida também E portanto tinha Uma filhinha de Excel E tinha Fui fazendo um pezinho De meia Naqueles quatro anos Que me possibilitassem Depois estar um tempo A ver o que é que havia De fazer Sem ter falta de dinheiro Porque a falta de dinheiro Também é Quer dizer Não dá Não é A pessoa tem que comer Tem contas para pagar Infelizmente Pois É por isso que tanta gente Se aguenta Tanto tempo Claro Os sítios que não As fazem feliz Claro Porque o dinheiro Também traz felicidade Até um certo ponto Conforto Pelo menos Há algum conforto Sim Pelo menos Teres casa Acesso à educação As tuas filhas À saúde Poderes fazer o que gostas Isso é importante E então Olha Lá deixei tudo Lembro-me Foi no dia 4 de novembro Vê lá Eu nunca me lembro de datas 4 de novembro de 2017 Sim E havia muita gente Assim Meus amigos O meu irmão Por exemplo Muito querido Diziam Olha Se calhar Vai-te gostar Porque já estás Desde os 22 anos Neste horário Nesta E pronto Vais sentir falta Houve até hoje Rita Nunca Eu estou sempre Tão feliz Eu não Sabes Eu estou feliz Ao domingo Às oito da noite Às segunda-feira Às nove da manhã À quarta-feira Quando partilham aquelas coisas Da segunda-feira Sim Também não sentes Não Pois Nem eu Não Porque quando uma pessoa Gosta do que faz Não há segunda Nem terça Nem vinho Nem sábado É sempre bom Não é? É sempre bom Claro que com Chatiços E que não é? Eu tenho Parte da contabilidade Que odeio A parte Há coisas que Não é tudo perfeito Não é? Mas deixei de criticar os dias Dia ou aquele dia Isto é tão bom Sabes que eu lembro-me No banco De sonhar com as férias Sabes? Os anos passavam E eu só sonhava com as férias Já sabes isto o que é? É engraçado porque eu sonho Com as férias Mas não é por causa de mim Porque eu consigo gerir Porque o meu marido está de férias Percebes? Então por isso é que eu sonho com as férias É para ele estar Porque por mim Até podia não ter E o meu trabalho é um bocadinho assim Estou sempre online Estou sempre a partilhar E sempre coisa Portanto Mas é engraçado Mas é engraçado Eu acho que quem Eu acho que muitas vezes Nós ter as crenças limitadoras Estão muitas vezes Na nossa cabeça Obviamente Pode não ser para toda Nem todas as pessoas Têm a possibilidade de fazer O que eu fiz Mas há muita gente Que está onde eu estava Ou seja Que tem as mesmas Imagina Que tem o mesmo salário Que dava para poupar Portanto há muita gente E que está tão infeliz E que podem fazer Sabes Eu aproveito Tão bem a minha vida O tempo O meu tempo É o bem mais precioso Que eu tenho Ainda ontem fui Vou almoçar com as minhas filhas Quando quero Estou com uma amiga Quando quero Estou comigo Quando quero Faço a ginástica À hora que me apetece Por isso é que não tens Nenhuma página de Instagram Que esperei-te todos os dias Porque não estás a perder tempo Com isso Olha Trouxeste-me alguma coisa? Trouxe Trouxe-te Enquanto isso Ok As pessoas podem-te acompanhar como? É Blume 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 Com dois O's Certo Embora De florescer Que é uma palavra linda Ah não vejas Não vejas ainda Ok Eu vou me pôr aqui Já fechei os olhos Blume é uma palavra que eu adoro Podes abrir Que eu estou aqui escondidinho Ok Sim Podem-me acompanhar através do Instagram Estava muito ridículo Eu não estava de olhos chatos Não, não, não Mas já está aqui escondidinho Ok Que eu fui comprar É uma prenda Esta é uma prenda Ai que querida E já te vou explicar Já fico até embarassada Fico com vergonha Mas pronto Vá Tendo Blume no Instagram Que é saralarche underscore Uhum E também tenho um site E no site estão lá É arroba saralarche underscore É Ok É isso Estás a ver se está certo Não, não É arroba saralarche underscore E o Blume É o nome da tua marca Sim E as pessoas podem-te contactar por aí? Podem-me contactar pelo Instagram Pelo meu telemóvel Que está em todo o lado Porque eu sou É um livro aberto É no site Tenho todos os meus contactos Podem-me contactar Eu tento sempre responder Não sei se estás preparada Mas eu acho que vão-te ligar muito Depois deste episódio Mas pronto Fica aí com o telefone ao pé Ok Ou então desligam Exato, exato E depois vais Pronto, estou preparada Ok Então Trouxe-te aqui uma Aqui uma prendinha para a Caravana E para a Rita Que é algo Está super curiosa É tipo uma Não lhe queria chamar assim Uma coisa pejorativa Desde que eu me casei Ah, eu já me casei com o Tomás A segunda vez este meu marido E já estamos juntos há muitos, muitos anos E desde que me juntei com ele Que sempre que via um Santo António Com o menino ao colo Sim Em qualquer lado tinha que comprar Tem a casa cheia de Santo António Olha como o meu pai É E o meu sogro, imagina São os dois Antónios E tem coleção de Santo Antónios Pronto E isto tem muito que se lhe liga Tem muito a ver com a história da minha família Tem muito a ver com a história da maternidade Mães que perdem filhos Bebés que morrem no parto Agora sei, não é? Que garante Claramente Ou seja, tudo Imagina Porquê que fizeste essa tatuagem E não fizeste outra Vai pensando Não é porque essa É porque não outra qualquer E um bocado foi A transgeração Aconteceu à minha vida E eu pensei Olhei e vi Tantos Santo Antónios Porque o inconsciente Comunica connosco Através de símbolos E claramente A minha casa está cheia de Santo António Então o que é que acontece Sabe Ainda ontem passei por um alfarrabista Em Campo de Orica Onde eu vivo E veio lá a tua curiosidade Vi uma biografia do Santo António Tive que comprar E lá escrito Está a biografia de Santo António Nunca tinha visto E lá gritava O Santo do Amor E pensei Faz todo sentido Amor A minha palavra preferida E então Querida Rita Ofreste um Santo António Que lindo Para ti Verdinho Deixa-me explicar É Verdinho Água Muito bonito Com o menino Jesus ao colo Adoro Não vai para o meu pai Nem para o meu sogro Mas é engraçado Porque o meu pai A minha avó Teve sete gravidezes Os três primeiros Nasciam e morriam Nasciam e morriam Nasciam e morriam Depois o meu avó Foi até a Fátima Isto é o que reza a história Nasceu o meu pai Depois nasceu a minha tia Uma falda Depois nasceu a minha tia Rita E depois ainda morreu outro Isso tem muito que ver Tem muito que ver Já viste Tu a falares disso O meu sogro O meu sogro não sei a história Não investiguei Vai investigar Mas vou investigar Mas o meu pai é Olha lá E eu lembro Das primeiras vezes Comprei o Santo António Nem sequer fui motivada Pelo Santo António Era um santo Com o menino ao colo Era a proteção do menino Engraçado E a minha avó Fazia sempre as rezas Do Santo António Quando se perdem coisas Não é? E uma vez até Um papagaio verdadeiro Um papagaio ave Desapareceu Ela fez a reza Ao Santo António E o papagaio apareceu Isto é tudo o que conta Estava sempre a fazer rezas E aparecia sempre tudo É verdade E ela na verdade Teve sete filhos E perdeu quatro Imagina Não queremos imaginar Mas vamos Pelo menos sentir a dor Não é? De uma mãe que perde quatro filhos É verdade É incalculável E que nasciam É incalculável É surreal E isso passa Não é? Isso passa E o meu pai era o primeiro filho Foi tipo o milagre Que aconteceu Depois de três É muito engraçado isso E olha lá tem o Santo António A coleção Eu adorei mesmo Então olha Aqui ficas tu com o Santo António Acho que podíamos ficar aqui Eu sinto Que passei ao de leve Por este tema Não é? Pois é Não importa Foi assim uma lambidela É uma lambidela Foi uma lambidela Boa Mas pronto Podíamos ficar aqui horas Vá Obrigada por teres vindo Já sabem Ligam Telefone Instagram Mensagens Agora ela não vai parar De atender o telefone Tem lá o telemóvel E pronto Ficou o recado dado É isso Obrigada Beijinhos E para vocês Boa semana Comentem Partilhem E liguem Pelo Instagram Davai Davai I am not Tchau